Salve, salve amantes da natureza. Estou aqui na baixada da grota que está no momento correndo só subterrâneo. Por que eu estou dizendo isso? Não está correndo água aqui. Ela passa mais ou menos ali assim na frente. Mas lá na frente, naquela direção, lá está saindo água. Ou seja, a água está passando subterrâneo aqui. Mas o que eu quero mostrar aqui nesse vídeo é a riqueza da natureza. Olha aqui. Para quem não conhece e para quem conhece também está aqui o Buriti. São duas palmeiras aqui nesse ponto. Essas duas aqui. São duas palmeiras relativamente jovem. Essas palmeiras têm mais ou menos uns 30 e poucos anos. Talvez nem tudo isso. Talvez não tenha nem 30 ainda. Mas estão bem carregadas e altas. Você diz assim, essa palmeira tem mais. Estou falando porque eu nasci aqui, cara. E essas palmeiras, quando eu era bem menino, não existiam aqui. Olha lá como está de frutos lá em cima. Vou mudar aqui de posição. Olha. Nessa aqui não dá para ver direito. Porque está com muita palha por cima. Mas são cachos bem grandes. E em dois pés aqui. Olha o tanto que eu já juntei aqui. Não foi coletado ontem. Foi coletado antes de ontem. Mas já está em plena safra mesmo. Caindo bastante. E ao todo, aqui na parte que nos compete. Na propriedade aqui. São 16 plantas que estão bem frutificadas. Ou seja, em duas. Eu já peguei esse tanto. Esse tambor é um tambor de 20 litros. Claro que ele foi cortado em uma altura. Para retirar a borda ali. Não pega exatamente os 20 litros. Mas é um tambor bem grande. Eu quero só ver. Se vai dar ele cheinho. A quantidade de frutas que ainda tem aqui no chão. Isso aqui é uma planta com vários usos. Tanto desde a folha dela. Para a cobertura de casas. Até o óleo do fruto do Buriti. Olha aqui a polpa. Essa daqui não está bem amarelinha. Dessa polpa se faz o suco. Aqui a gente chama de... Alguns chamam de tiquara. Tiquara de Buriti. Que é o suco. Sambereba. Outro chamam de... Esses dois são os mais... Assim, entre... A comunidade... A Sambereba de Buriti. Ou Tiquara. É muito... Era muito usual ouvir esses dois nomes. Há um tempo atrás. Entre os mais idosos. Hoje vai falar suco de Buriti. A gente chamava era de tiquara. Sembereba. Não era de suco não. Claro que é um suco, óbvio. Mas eu estou falando da questão de nomes. Olha só. Deu quase cheio. Isso aqui dá... Em média... Uns... No mínimo uns três litros... De um suco bem... Forte. Bem grosso. Não é só aquele negócio aguado. E... Assim, ó. Fica legal para coletar debaixo. Deu um trabalhão para limpar. Mas... Estão todas as plantas... Que eu citei. 16. Que estão com frutos. Está tudo limpinho debaixo assim, ó. Para facilitar... A coleta. Não correr risco, né. Porque nós estamos... No lugar de... Tem animais peçonhentos. Escorpião. Tem cobra. Tem... O que mais? Tem... É isso. Escorpião. Cobra. É o que mais... Ficam nesses ambientes. E como aqui é... Úmido e quente. Eles adoram. E o Buriti tem... Muitas... Utilidades. Aí eu comecei falando da... A palha para cobertura. O talo para fazer... Cestaria. Kibane. Arupema. Que a gente chama aqui de arupemba. Que são peneiras feitas com... A pele do talo do Buriti. E... Da fruta. Se extrair a polpa para fazer... Geladinho. Para fazer sorvete. Para tomar o próprio... Suco. E a gente come isso aqui com farinha de puba. Para quem tem gastrite. Dá uma queimação depois. E... Porque ele é muito ácido. Ele fermenta. E aí quem tem problemas estomacais. Sofre um pouquinho. Ainda mais a acidez da farinha. A farinha de puba aqui. Que também é bem ácida. Mas... Ninguém obriga ninguém a comer não. Mas a galera mesmo doente come. E olha que beleza. Uma... Em dois pés esse tanto. Eu não fui olhar os outros. Vou passar lá só em dois pés agora. Porque... É um Buriti bom para botar para... Amolecer para a gente ruir. Ele é bem gostoso. É uma polpa bem... Bem... Grossa. Aí eu vou passar em outros dois pés ali. Agora eu estou me deslocando aqui para os outros pés. Vou passar nesse aqui. Só para... Verificar a quantidade que tem. Já vejo de longe que tem uma boa quantidade. Não tanto quanto tinha no outro. Mas tem uma boa quantia aqui também. Vou pegar alguns só para questão de... Olha aqui sim. São menores esses daqui. Tanto aquelas duas palmeiras lá. Quanto essa daqui. Elas são... Mais jovens do que eu. Eu tenho 47. Essas palmeiras... Já nasceram bem depois de mim. Talvez elas tenham aí... Como eu disse lá no início. Trinta e poucos anos. Essas daqui também. E por que elas estão tão altas? E tem palmeiras mais velhas do que elas aqui. Que não estão da mesma altura. Por causa da competição por luz. Porque tem ali na frente. Aquela palmeira lá. Essa... Está bem no centro mesmo. Da tela. Ela é mais velha do que eu. Quando eu nasci ela já estava ali. Bem alta. Esses pés aqui ainda não estão caindo de forma tão... Forte quanto aquele lá onde eu catei. Que deu um balde em dois pés. Aqui ó. Dessa palmeira aqui ó. Uma buriti pequenininha. Mais um pé que eu quero. Os buritis. São ótimos para arruer. Bom de polpa. E gostoso. Porque tem um buriti que tem um gosto um tanto estranho. Ah deixa eu mostrar uma curiosidade aqui ó. Isso aqui ó. São pezinhos que estão brotando. Isso aqui é caroço que enterrou aqui ó. Da safra passada. Fica aí no solo. Esse pé aqui é bem antigo. Esse aqui. O próximo que eu irei. Chega o pé ó. Descascado. Esse aqui é mais velho do que eu. Isso aqui. Com certeza tem uns... Quase 60 anos. Essa árvore aqui. Essa. Que tem aqui na frente. Também. Essa daqui já é no território do... Do vizinho. Esse buriti aqui é muito bom. Tá aqui a cerca de divisa. Mas o vizinho aqui ele não cata o buriti. A gente limpou esse pé aqui por ser próximo da gente. E também. A minha mãe cata lá na... Na parte que tem mais. Lá perto da sede da chácara dele. Que fica pra lá. Lá onde tem aquele cobertozinho. Que vai o curral. Logo na frente. Tem a casa da sedezinha da chácara. E eu não pego o buriti. E a gente extrai o óleo. Que é medicinal. Faz a popa pra vender. O buriti desse pé aqui são muito bons. Muito bons mesmo. E é uma palmeira baixa. Como ela não tem concorrência aqui pra disputa de luz. Ela não ficou... Uma planta muito alta. Lá na frente. Aqui do lado de dentro. Se eu conseguir passar em linhado no arame. Aquelas três palmeiras ali ó. São palmeiras macho. E que são veteranas também. Bem velhas. Tem pouco aqui. São os buritis bem grandes. Olha o tamanho. Bem grande. E de uma polpa maravilhosa. Que bota de molho. Quando tirar a casca pra roer eles. É muito bom esse buriti desse pé aqui. Esse aqui. E um que tem ali dentro. Tá no nosso território. É muito bom também. Eu vou pegar só aqui. E lá nesse outro. Porque essas daqui. Eu vou botar de molho. A par. Que é só pra essa função. Só pra me roer eles. Ainda bem que não vai dar muito então. Pra não ter que. Ser uma quantia exagerada. Pronto. Olha o pouquinho que deu aqui. Por ali não tem como eu ir. Aquela árvore lá. Aquela brancona. Bem do centro da tela. Essas palmeiras aqui ó. Fui eu que plantei. Essa outra pequena aqui. Foi plantada em 2009. Aí aquelas dali. Na sequência. Uau. Aquelas. Três maiores. Pra acolá. Na beira da. Da cerca. Da divisa. Também fui eu. Plantou. São. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis palmeiras. Eram nove. Pegou seis. Na época que eu plantei. Estão bem bonitas. Aqui ó. Ela não é tão alta. Essa palmeira aqui. Apesar de ser bem velha. É como eu disse. Como ela não tem disputa de. Luz. Com outra planta pertinho dela. Ela não precisa. Se estender tanto. Se estender tanto pra. Buscar luminosidade. Então. Logo ela fica de boa. Na altura que ela tá. Aqui tem uma cerca de arame. Farpado. Que é complexo de passar. Pra conseguir. Agora bem ligeirinho. Vamos lá na. Outra planta. Tem que fazer um arrodeio danado. Pronto. Estou aqui. Na planta que tem. Melhor qualidade dos buritis. Pra gente ruer. Essa aqui. Muito bom. Tem alguns aqui. Suficiente pra. Fazer o. Uma brincadeirinha. Depois ruer alguns buritis. Pra. Acidez deles. Dar uma mexida na gastrite. O óleo disso aqui. É medicinal. É uma dificuldade. Pra extrair. Um. Um litro de azeite buriti. Você tem que. Passar alguns. Dias. Trabalhando. Pra poder. Conseguir extrair. Um litro de óleo. De. Opa de buriti. Dá bastante trabalho. É isso aqui. Do ponto de vista medicinal. É. Uma potência. Conheço pessoas. Estavam com cirurgia. Agendada. Pra colocar. Marca passo. No. Coração. E através do óleo de buriti. Se livrou. Da cirurgia. Só com óleo de buriti. Então. Na natureza. Está tudo o que precisamos. Tudo mesmo. Essa palmeira aqui. Já é filha dessa. E. Botando frutos. São essas. Esses buriti pra cá. Já é. Dessa palmeira mais jovem. Já. Tem o formato diferente. Olha. Vou aproveitar. Já estou aqui. Levar desse pé também. Eu acho que minha mãe não vem pra coletar hoje. Ela ia pra cidade. Pela manhã. E até agora não apareceu por aqui. Sinal que ela não vem hoje. Então. Hoje é comigo. Aqui pelo menos nesses pés. Quem quiser saber mais. Sobre a questão da. Do uso. Do buriti. Pra questão medicinal. Com certeza. Vai encontrar bastante coisa no YouTube. Falando a respeito. Então. Se quer saber como é que. Extrai o óleo. Como é que. Se usa medicinalmente. Você está com uma cicatriz. Com uma ferida aliás. E. É uma ferida bem. Grande. Do seu corpo. Não quer ficar. Que tenha cicatriz. Use óleo de buriti. Além de ajudar a sarar. Ele é anti-inflamatório. Antibacteriano. Antifúngico. E ainda vai. Evitar de que fique. Uma cicatriz na sua pele. O buriti. É. Uma potência. E é isso. Agradeço. Quem acompanhou até aqui. Estou bem cansado. Aqui é bem quente. Bem quente. Está. Quente e úmido. E o suor escorre. Molha tudo de suor. Mas é isso. Suor poupa sangue. É o que tem escrito no muro aqui na cidade. Que a gente mora em Tocantinópolis. Suor poupa sangue. E de fato. Faz sentido. Só entrar aqui num ambiente desse. Olha os pés de. De jussara. Essa aqui é a jussara plantada por mim. Está bonitinho. Dentro da. Mata ciliar. Onde passar a grota. Que está passando subterrâneo. Como eu já disse. E é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Bye.